Olá, eu sou Ana Paula Alves e eu sou Marco Aurélio Santos e hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2016, começa agora o Jornal com Ideias. De segunda a sexta-feira às 8h30 da noite temos um encontro marcado. E você vai saber no Jornal com Ideias de hoje. Pacientes do setor de Oncologia do Hospital São José recebem festa junina surpresa. Professores da rede estadual continuam em greve. Brasileiros têm dificuldade para comprar a cesta básica. Etapa Internacional de Hipismo, movimento final de semana no interior de Teresópolis. Fique sabendo também da previsão do tempo. E você pode participar do Jornal com Ideias, mandando a sua sugestão de reportagem pelo nosso e-mail jornalcomideias.tv.com.br Ou pelo nosso WhatsApp 964131284. O Jornal com Ideias está no ar. Jornal com Ideias, oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas. Inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. Aprenda um idioma em dois anos. Matrículas abertas. Telefone 2643 2039. Etic Seguros. Proteja sua família e suas conquistas. Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Avenida JJ de Araújo Regadas, 178 Centro. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Qualivita, muito mais que um salão de beleza. Um espaço de bem-estar. Delfim Moreira, 509 Sobrado. Telefone 2643 2512. Jornal com Ideias começando e vamos acompanhar agora as principais manchetes nacionais. E vamos com o jornal O Globo. STF aceita denúncia contra Bolsonaro por frase sobre estupro para a deputada. O deputado vai responder por incitação ao crime e injúria após frase dita a Maria do Rosário. Você se lembra desse episódio, né? Todos nós nos lembramos coisa feia, né? E ofensa também, né? Pois é. Jornal Dia. Cunha diz estar absolutamente convicto de que não mentiu a CPI da Petrobras. Deputado afastado convocou a imprensa para dar suas versões dos fatos sobre as acusações das quais é alvo. Como é que a gente fica absolutamente convicto de que não mentiu? Declaração do deputado, um tanto quanto estranha. Jornal do Brasil. Governo edita medida provisória que libera 2,9 bilhões para o Rio de Janeiro. Segundo o texto da medida provisória, o recurso será liberado para o Estado após a abertura do crédito orçamentário. Então, as manchetes, né? Saiu o dinheiro. É, está saindo. Está chegando aí o dinheiro. E para as Olimpíadas, né? Pelo visto, direcionado somente para as obras. É, prioridade de segurança. Segurança nas Olimpíadas. Isso. Para aquela conclusão, provavelmente, da linha 4 do metrô. E esperamos que o governador tenha a sensibilidade de concluir o pagamento dos servidores, porque senão as coisas vão se complicar, né? Nós estamos ainda aí com a situação de professores paralisados, né? Porque não tem diálogo, não se chega aí a um acordo. O ano letivo passando, né? Infelizmente, as coisas não estão muito boas. Verdade. Bom, vamos falar agora dos pacientes com câncer que foram surpreendidos com uma festa junina. As comemorações aconteceram durante sessão de quimioterapia lá no Hospital São José. Dona Serli foi diagnosticada com câncer há um ano. Desde então, teve que se submeter ao tratamento. Ainda assim, se mantém esperançosa quanto à recuperação. Tem pessoas que ficam, assim, como que eu vou dizer, abalada, né? Quando descobre que está com a doença. Mas eu não, não me abalei. Eu não sei porque, eu acho que minha fé, eu tenho muita fé em Deus. Então, eu não me abalei, não entrei em depressão, não deixei a tristeza me assolar. Então, passo os dias bem. Sônia, há quatro anos, vem lutando contra a doença, que apresentou algumas ramificações. Eu fiz o primeiro tratamento, que foi o câncer de mama. E depois, já estava na manutenção, aí apareceu na bacia e eu voltei a fazer o tratamento. Já estou há quatro meses fazendo o quimioterapia. Ambas as pacientes têm algo em comum. A gratidão com as ações voluntárias. Uma delas ocorreu esta semana na Oncologia do Hospital São José. No local, foi criado um ambiente para que uma festa junina fosse realizada. Quem recebia atendimento, apoiou a iniciativa. O pessoal faz música, dia de semana da mulher teve festa também para a gente, semana da dia das mães. Aqui sempre tem uma festividade. As iniciativas Visão do Benefício dos Pacientes foram implantadas na unidade com a ajuda de voluntários e vem surtindo o efeito desejado. Alessandra, por exemplo, atuou nesta levando presentes. Desde o outubro rosa, quando eu tive vontade de fazer uma ação para ajudar as pacientes a terem um pouquinho mais de calor humano, de mais carinho para poder enfrentar o tratamento. Eu já tive casos na família. Minha mãe teve um câncer de intestino. Meu sogro também passou pela mesma doença. Então, assim, a gente tira um pouco, deixa os problemas de lado e vem dar uma forcinha para eles. E eles ficam super felizes, super animados. Tem pessoas aqui que, às vezes, quando a gente vem dar um cachecol, a gente acha que isso não faz diferença. E dizem assim, poxa, não tinha nenhum. Então saem daqui felizes, animados, um pouquinho de alento para eles, né? O atendimento no local foi feito ao som da música de Wenderson Rosa, acompanhado do sanfoneiro Edson Rosa. Na verdade, o dom da música é um dom que vem de Deus, né? E a gente tem que usar ele, logicamente, a gente usou a vida inteira comercialmente. Por muitos anos a gente teve a música como a profissão principal. Mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tem que usar esse dom que vem de Deus para uma coisa de Deus. Acho que esse trabalho da Oncologia aqui em Terezópolis é uma das coisas que nos orgulha, né? É um trabalho que transcende a profissão, né? Um trabalho que envolve muito amor, muito carinho. Então, a gente tem sempre muito prazer de estar participando. Eu tive o convite da minha amiga Lelê, a amiga minha de infância, a Simone. Aí descobri que a Simone também estava aqui com um cafezinho junino. E aí vim com meu pai para a gente fazer esse barulhinho aqui. Durante a entrevista, ele citou a fé como um instrumento de cura. Logicamente, alguns amigos já passaram por isso. Eu tenho parentes passando por esse problema no momento. Mas a gente acaba orando por todos que passam pela Oncologia do São José, vendo os posts no Facebook, né? A gente, de repente, a gente se pega fazendo uma oração em casa, mesmo sem conhecer as pessoas, porque é um momento realmente muito delicado da vida. Mas o importante é que a gente tem a fé, né? A fé, hoje pela manhã eu ainda li uma coisa. A fé é uma coisa que a gente bota primeiro o pé e depois Deus vem e coloca o chão, né? É uma coisa que a gente não acredita. E a gente passa a ter uma fé que nos leva a acreditar naquela possibilidade. E essa possibilidade de cura, ela existe. Além da festa, foi realizado um café também promovido por voluntários, em parceria com o Clube Comari. A gente tem que se juntar porque sozinho não dá para fazer esse trabalho. Então nós já somos em 200 pessoas, montamos o grupo Amigos Solidários junto no Clube Comari também. E estamos arrastando esse povo para fazer esse trabalho voluntário aí pela cidade. O doutor Henrique, responsável pela oncologia, falou sobre a importância de ações como esta. O fato da gente criar um modelo de cuidar das pessoas faz com que, num momento difícil, eles possam viver as alegrias da vida do dia a dia, né? Quer dizer, não apenas olhando para aquilo que o tratamento causa, mas no sentido de efeito colateral, mas também para aquilo que o tratamento causa do ponto de vista de cuidar e proteger e muitas vezes eliminar a doença e poder curar muita gente. Porque apesar da doença ter progredido, avançado nesse sentido, a gente hoje cura muita gente. Então, com diagnóstico precoce, os tratamentos mais lançados, são permitidos que vários pacientes sejam curados. Em meio à festividade, a paciente aproveitou a oportunidade para aconselhar aqueles que acabam de descobrir o câncer. A pessoa tem que ter fé, em primeiro lugar, e não deixar que esse diagnóstico venha a te deixar abalado, porque a tristeza, né? Quanto mais triste você fica, mais a doença te agride. Então, acho que tem que ter fé. E aí, bela iniciativa, né, Ana? Bonita. Pessoal aí. E é interessante a gente ver em Teresópolis. Tem vários grupos que, até pouco tempo, a gente não sabia, né? Estavam em anônimas fazendo o seu trabalho, mas que fazem um trabalho que faz a diferença na vida dessas pessoas. E ali um detalhe que a gente ouviu, e que a gente tem que levar em consideração. o diagnóstico precoce. Por isso é que a gente tem que procurar o médico, fazer os exames regularmente. Não é só a mulher, os homens também, né? Isso. É preciso que você... Trabalhe com a prevenção. A prevenção, fazendo os exames periódicos, os exames anuais que têm que ser feitos, enfim. Se a gente tem alguma coisa, realmente procurar aí o profissional para um diagnóstico. É verdade. Nesse caso aí do câncer, é fundamental que se descubra, né? O quanto antes, para que você tenha cada vez mais chances da cura. Isso. E vamos deixar um abraço para esse grupo maravilhoso, né? Essas pessoas, pessoas conhecidas da nossa cidade. Sim. A Lele, a Simone, o Anderson, o pai dele, né? Pessoas que estão aí, que abraçaram essa bela causa, e cada um fazendo um pouquinho. Olha só que trabalho bonito que fica, não é mesmo? É verdade. Está aí, mais uma vez, nossa equipe esteve lá, o Eloy com a Rafaela Pedra, né? E esses eventos no São José têm sido uma constante e têm feito realmente, né? Levanta as pessoas, né? Às vezes você está meio triste, a doença acaba te abatendo um pouquinho mais, mas esses eventos com certeza fazem diferença. É verdade. Nós temos um grupo também, aqui na Rua Vanclaire Fonseca, né? Isso. Com a Gabriela Marto Schelle, que é fisioterapeuta, também as amigas da Mama, que fazem um trabalho também excepcional e é fundamental. E se você tem, conhece algum trabalho especial como esse que está sendo feito, pode falar com a gente, né? Manda sua mensagem para a gente para o jornal com ideias, arroba.tletv.com.br Nós vamos lá também para mostrar isso aí, cada vez mais pessoas se engajando, né? Participando dessas ações, a gente leva um pouquinho do nosso carinho aí para as pessoas e com certeza isso melhora o astral, as pessoas recebem isso muito bem, isso ajuda no tratamento. Verdade, verdade. Bom, está na hora do intervalo, né? Estamos ao intervalo e já já nós estamos de volta. Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualibita, muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Sabe por que o Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade? Porque aqui você encontra comodidade, tranquilidade As melhores lojas, além de estacionamento e duas praças de alimentação Na hora das compras tem mais de 50 lojas Grandes magazines e muito charme Para o lazer, três salas de cinema com muito espaço e conforto Além de restaurantes, bombonieres e cafés de dar água na boca Tudo isso bem pertinho de você no coração de Teresópolis Agora você já sabe Teresópolis Shopping Center é o shopping da cidade O que seria de você sem a capacidade de sonhar? O que seria de você sem a capacidade de sorrir? O que seria de você sem a capacidade de conquistar? O que seria de você? Reconstruir Recomeçar Recuperar Recom Brasil Super Service Informática A loja que você confia traz mais uma novidade pra você Tudo em 10 vezes sem juros Eu disse 10 vezes sem juros Computadores, notebooks, monitores, impressoras, tablets e muito mais Tudo em 10 vezes sem juros Aproveite! Confiança e condições de pagamento você só encontra na Super Service Informática Venha nos fazer uma visita Rua Emílio do Cuman 183, lojas B7 e B8 Telefone 36430800 Visite nosso site www.supre.net Super Service, a loja que você confia Arraiada, aniversário da Faxinas Pet Eita, preço bom, senhor! Confira! Ração Prestige 15kg, cães adultos, R$ 79,90 Areia para gatos BioCat, R$ 4,369 Bifinho chuvisco carne ou frango, R$ 65,00, R$ 2,29 Ração Bundy original, R$ 15,00, R$ 31,90 Lata Kifera, carne ou frango, filhote, R$ 280,00, R$ 2,99 E ração Gold para gatos, R$ 10,00, com preço imbatível Aniversário da Faxinas Pet, com preço bom que só Faxinas Pet, sempre pensando em você No centro, na reta, no alto, em Albuquerque E também em Rio das Ostras Jornal com ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qual evita muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 E vamos abrir o bloco falando das notícias do Estado Ana Paula, Jornal O Globo É, o Globo diz o seguinte Governo publica MP autorizando o repasse de 2,9 bilhões para o Rio O texto diz que o apoio é destinado a despesas com segurança pública para a Olimpíada Jornal O Dia Presos fizeram festa dentro de Bangu após resgate de Fat Family Justiça apura-se cúpula do Comando Vermelho tinha regalias 11 deles serão transferidos para presídios federais Jornal do Brasil Justiça do Rio decide que presídio lotado não poderá receber novos presos Complexo Penitenciário de Gericinó em Bangu não poderá receber detentos Até que a sua capacidade máxima de 1.444 presos seja normalizada A situação que vivem os presídios brasileiros, principalmente alguns que a gente conhece É coisa insuportável Inclusive, além da questão humana, nós temos a questão de segurança Porque o número, os ambientes ficam insalubres e ficam perigosos A maioria deles aí com superlotação E aí tem uma medida que visa resolver pelo menos essa questão aí no complexo de Gericinó A superlotação já existe, mas parece que já se chegou ao limite tolerável, aceitável Então o jeito foi decretar esse tipo de atitude para pelo menos a partir de agora Que se estude uma solução É verdade Bom, nós continuamos aqui com o nosso Jornal com Ideias Devido a um problema técnico, mas já solucionado, agora já está tudo certo Olha, professores da rede estadual continuam em greve A paralisação soma mais de três meses A equipe do Jornal com Ideias conversou com o Rui Costa Representante do CEP Teresópolis Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação Na ocasião, ele falou sobre a mobilização da categoria E também citou a morosidade do governo em atender as demandas O governo do estado demorou muito para começar a negociação Então a gente está no quarto mês de greve Fizemos três meses no dia 2 de junho Então, como o governo demorou muito para começar a negociação A greve está se arrastando muito por culpa do governo A gente vai fazer uma assembleia amanhã no Rio Na quadra da São Clemente E a gente está, o governo fez uma proposta Que é uma proposta bem complicada da gente aceitar Existe uma lei, por exemplo, de 2008 Que garante para o profissional da educação um terço de planejamento E o governo ainda não aplicou A proposta do governo era aplicar até 2019 O que é um absurdo Já tem uma liminar, uma decisão judicial Desde 2014 com aplicação imediata Então as propostas do governo estão muito aquém Daquilo que a gente precisa para começar a pensar Em uma educação de qualidade Então a gente ainda está negociando, discutindo nas assembleias A greve, por enquanto, continua Muitos profissionais voltaram para as salas de aula E com isso, algumas atividades foram retomadas Em Teresópolis, cerca de 40% dos professores Continuam participando da greve No Colégio Estadual Euclides da Cunha O único ocupado por alunos na cidade Algumas aulas estão sendo dadas à tarde Mas o grupo permanece na unidade escolar E, segundo representantes, só sai Quando as reivindicações de alunos e professores Foram atendidas E a crise principal justificativa do governo Para não atender as demandas de alunos e professores Chegou também até as famílias brasileiras Quem precisa custear a alimentação Faz malabarismo para comprar os itens E isso acontece porque os preços subiram demais E agora no Jornal com Ideias Nós vamos ficar sabendo, Ana Paula É com você, a previsão do tempo Pois é, vamos então saber O frito está aí A gente está sentindo na pele Você vai ficar sabendo como é que fica a previsão Leite é a coisa que mais nós usamos Nesta feira, bom, de acordo com o Instituto Climatempo O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia A temperatura mínima deve ser de 11 e a máxima de 19 graus Mas não está com jeito de sol não Pois é, hoje nós tivemos aí uns chuviscos Aliás, chegou a chover no início da noite Choveu mesmo, ficou bem úmido E um frio agora no finalzinho da tarde Aquele inverno, bem inverno mesmo Típico da nossa cidade E será que vai dar um solzinho? Vamos ver Vamos aguardar, né? Mas aguardar bem equipados, bem agasalhados E se possível com as mulheres Que costumam andar com as sombrinhas aí dentro da bolsa Os homens, né? Mais complicado Mas tem que se preparar porque não se sabe Hoje, pelo que vimos hoje É, a gente estava até conversando antes de começar o jornal Que chegou o friozinho As pessoas já começam a comprar seu cachecol O seu ponche O aquecedor, né? Para colocar nos pés lá à noite Realmente dá uma aquecida na economia O que não aconteceu no inverno Os dois invernos passados Por causa do calorzinho que fez durante o inverno Mas esse ano, pelo visto Se depender do inverno A economia vai aquecer É, principalmente a região serrana Nós, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo É bom para se comer bem também, né Ana? É verdade Além de se vestir bem, dos agasalhos Se comer bem, né? No inverno dá para comer muito bem Coisinhas aí deliciosas É isso Mas vamos então a mais um intervalo comercial E já já nós voltamos com mais Jornal com Ideias Não, saia daí Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualibita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delfim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Comer bem Tem nome e endereço Restaurante do Gil Sempre uma escolha de qualidade em comida caseira Ótimos preços Extensa variedade de pratos frios e quentes Funcionando de segunda a sábado De 11 da manhã A meia-noite Trabalhamos com reservas para grupos de todo o estado Faça sua reserva no 2642 8180 Parece a sua casa Mas é o restaurante do Gil Pra você que mora em Bom Sucesso Salão Transformação tem uma novidade pra você Neste mês de junho Todos os clientes que realizarem qualquer tipo de serviço em nosso espaço Ganharão um cupom pra concorrer a uma cesta de produtos de beleza Sorteio será no dia 30 às 18 horas Participe você também E aqui no Salão Transformação Você encontra o presente ideal para o seu namorado ou namorada Venha conferir Mês dos Namorados é aqui no Salão Transformação Nós esperamos por vocês Marcão Materiais de Construção Aqui você encontra a maior variedade de pisos e acabamentos Trabalhamos com material elétrico e hidráulico Cimento, tijolo, brita e vergalhão Conheça nossas esquadrias de alumínio e madeira Tintas das melhores marcas Telhas, lustres, cubas, ferragens e geradores Marcão Materiais de Construção Estrada Teresópolis, Friburgo, quilômetro 28 Bom sucesso! A arte de construir começa por aqui Esqueceu de colocar algo na mala? Precisa enviar alguma coisa para um amigo? Encomendas para levar ou buscar? Quando isto acontecer com você Conte com a VT Express Sua encomenda segura em dezenas de cidades Nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo VT Express Sua encomenda, nosso compromisso É fácil, é rápido, é seguro Consulte o nosso site ou ligue 21 2742 2464 Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita Muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delpim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Bom, Jornal com Ideias de volta E olha, a gente vai mostrar pra você agora O VT Você deveria ter assistido no bloco anterior Sobre a crise, né? Que está aí batendo a porta Do brasileiro Dos governos, né? Do nosso país Enfim, a crise está aí As pessoas não estão conseguindo cumprir muitas de suas obrigações E até na alimentação já está começando a ter problema Porque os preços estão subindo e as famílias, os chefes de família estão tendo que fazer manobras Para poder garantir ali o prato de cada dia Mas vamos à matéria Nada como uma comida quentinha nesse frio, né? Mas assim, enfeitando o prato A gente nem percebe que o preço para matar a fome está cada vez mais alto Do mês passado para cá, os produtos que compõem a cesta básica ficaram mais caros A salada ficou prejudicada O bife do almoço E até o cafezinho não é mais o mesmo Reajustes, consequências da inflação Leite é a coisa que mais a gente usa, né? Essas coisas que mais é necessárias em casa, está bem mais caro A gente da classe média sofre, né? Porque o dinheiro está sumindo Tem que economizar, porque senão não dá Ainda assim mesmo a gente, às vezes, fica devendo A listinha da dona Maria José é um dos exemplos Além dos itens que deseja comprar, ela estipula um preço Algo que acaba gerando frustração Todo mês está subindo E todo mês que eu coloco um valor, mais assim, menos Eu chego aqui, minha filha, é outro valor Aí chega no final, passa no caixa e fala Benzinho, olha o que fiz, meu Deus Olha, ele falou, já, mas as coisas subiram Os importados também estão bem puxados para o comprador Farinha de trigo subiu e com isso O pãozinho francês ficou a mesma coisa Outro efeito cadeia A solução seria aumentar a área plantada Dentro do próprio país e com isso Depender menos do trigo importado Porque ficar sem o pão francês nem fica Os alimentos são sustento e o maior desafio de Carlos O dono do restaurante quer segurar o preço Pelo menos por enquanto Para segurar a clientela, porque a concorrência é grande A concorrência é grande Está valendo a pena? Ah, vale, dando para pagar as contas Ficar rico não fica, não dá para trocar o carro não Mas mantém a porta aberta Ana, eu acho que o comportamento do consumidor acabou mudando com essa questão da alta As pessoas estão procurando mais as promoções Nós temos aí os supermercados que cada dia um faz uma promoção Então a gente tem que ficar de olho nisso e fazer as compras dentro dessas promoções Os hortifruti grandeiros Os hortifruti que normalmente oferecem algumas promoções também dos produtos da estação Também uma boa opção para você economizar E um outro comportamento que mudou são aquelas grandes compras de mês A maioria das pessoas não faz mais aquelas compras grandes de mês Elas acabam comprando ou no dia a dia ou no máximo para a semana É verdade, sempre procurando as promoções Sempre procurando E a substituição também dos produtos Substituindo as marcas para poder ver se faz uma economiazinha Porque realmente o aumento é perceptível Está mexendo, está realmente mexendo no bolso do brasileiro A dona de casa que normalmente sempre se utilizou desse artifício de pesquisar muito Agora tem que ficar mais atenta ainda É verdade, mais atenção Aliás, as donas de casa e os donos também É, agora todo mundo ligadinho nos preços O homem é mais desprecente para isso Ele vai no mercado e não tem muita paciência Mas agora tem que consultar É verdade Olha, por lei, 5% das vagas em estacionamentos devem ser reservadas para idosos Mas nem todos os motoristas respeitam a obrigatoriedade Mesmo com o risco de receberem uma multa Ao chegar a um estacionamento, lá estão elas As vagas reservadas para idosos Normalmente são as melhores, mais próximas da entrada dos prédios E por isso acabam sendo usadas por quem não tem direito Pessoas assim, jovens e tudo, que estacionam em lugar que não é Que é para idosos Para estacionar o carro nessas vagas É preciso ter 60 anos ou mais E ter a credencial do DETRAN que autoriza o uso das vagas reservadas O documento precisa ficar sobre o painel Para pedir esta credencial, basta ir ao DETRAN levando a carteira de motorista Caso o idoso não dirija, deve levar a identidade e um comprovante de residência Mas nesse caso, ele deve ser o proprietário do veículo É necessário também pagar uma taxa de 27 reais Eu já fiquei em frente ao hospital esperando uma pessoa que estava lá chegando Mas era idosa, mas não tinha a credencial Estacionar em vagas especiais sem a credencial do DETRAN Mesmo que a pessoa seja idosa, é infração grave A multa é de 127 reais e 69 centavos Mais cinco pontos na carteira de habilitação Em 2015, mais de 3.400 motoristas foram multados por desrespeitar a regra E nos quatro primeiros meses deste ano, já foram mais de mil autuações Olha Marco, é verdade Além do documento de autorização do DETRAN Ele deve ter, a pessoa idosa deve portar este documento Mas, mesmo assim, quando tem lá a plaquinha Para o idoso, para o deficiente A pessoa, o cidadão comum Ele não tem que estacionar naquela vaga Nem por um segundo A vaga não pertence a essas pessoas Essas vagas estão destinadas a um outro grupo da nossa sociedade Pois é, e normalmente a pessoa fala assim Mas foi só um minutinho Rapidinho É só, é rapidinho ali Eu vou ali rapidinho e já volto Não pode Não pode Nem por um segundo essa vaga é sua E vale alertar essa questão, né Para ter direito à vaga, o idoso tem que estar habilitado Tem que ir procurar o DETRAN Para poder pegar a sua credencial e se utilizar da vaga do idoso É isso aí, pode usar normalmente em todos os lugares da cidade E de outras cidades também, né Isso aí é importante Bom, vamos falar de esporte agora Aqui no Jornal com Ideias, né Com um placar de 7 a 2 O Teresópolis PMT venceu o Juventude Em partida pela semifinal do Campeonato Carioca Rio Futsal O resultado levou o time para a final Que será no próximo sábado, dia 25 Às 16 horas, contra o Vital no Clube do Ascaer, no Rio de Janeiro De acordo com a avaliação do coordenador da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer José Ricardo Godinho A participação de Teresópolis na competição foi muito boa E disse que espera um melhor desempenho agora em 2017 Olha, vamos falar também, vamos continuar falando de esporte, né Dessa vez esporte olímpico Há menos de dois meses dos Jogos Olímpicos O público teve a oportunidade de assistir gratuitamente A uma prévia do que será visto nas competições de hipismo O evento, denominado The Number One Ocorreu no Aras Equiprime, em Teresópolis No local foi realizada a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Saltos 2016 Foi a primeira vez que um evento internacional da modalidade foi realizado na Serra Pois é, e alguns dos principais cavaleiros brasileiros participaram do campeonato Como por exemplo, José Roberto Reynoso Fernandes Fernandes Filho, perdão Campeão brasileiro do ano passado e líder da edição deste ano Que participou da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres As jovens revelações Alberto Sinimbo, de 18 anos E Tiago Matos, de 24 Também fizeram parte da competição Durante o The Number One Os participantes somaram pontos para o Campeonato Brasileiro Eles também são válidos para o ranking mundial da Federação Equestre Internacional Maravilha, está aí A gente falando um pouquinho mais sobre esse evento que movimentou o final de semana no interior do município Lá em Vargem Grande Às vezes a gente não conhece realmente a nossa cidade Mas a gente fala assim, ah, Teresópolis não tem nada Esse local onde foi realizado esse evento Ele é praticamente um hotel cinco estrelas para animais Animais de alto rendimento Ele tem clínica médica com todo o aparato de uma clínica de alto nível Para animais de todas as raças internacionais Nós temos ali um local para tratamento Um local para treinamento Um local para inseminação Tudo isso naquele espaço ali Então a importância de Teresópolis nesse setor Nesse segmento aí de cavalos Não só esses aí No caso desse evento Mas o próprio local ele é utilizado Esse Aras é utilizado Por criadores de todo o Brasil Para tratamento, para inseminação, para criação De animais Então para hospedagem também Lá eles tem esse serviço Então é muito interessante Esse evento nos revelou Mais uma característica daquele espaço ali Em Vargem Grande A gente passa todo dia ali na frente Quem vai para Nova Friburgo Quem vai para o interior do município E às vezes não conhece A gente sabe que é um local muito bonito Um investimento fabuloso Maravilhoso Mas não sabia talvez da importância Como nós temos também Teresópolis é um dos grandes produtores de animais De corrida Que descem para o Rio de Janeiro Para o Hipódromo da Gávea E participam lá de eventos Importantes nesse segmento também Eu tive a oportunidade de conhecer Alguns locais aqui A gente tem grandes criadores em Teresópolis Grandes tratadores E por consequência também Veterinários Pessoas que atuam aí na área Que aliás é um mercado Importantíssimo E que gera bastante renda Para o nosso município Muita gente envolvida Nesse segmento Em nossa cidade Muito bem Então a gente conta para você Aqui no Jornal com Ideias Mais essa E vamos falar agora De esporte novamente Mais uma vez De esporte O pessoal correu à noite Por aí À noite mesmo Estava escurinho o negócio De exposição Os corredores ocuparam As ruas centrais Da nossa cidade Durante a Teresópolis By Night Do Circuito Desafio A competição Que como o nome já diz Aconteceu à noite Segundo informações Teria o apoio Da prefeitura de Teresópolis Mas participantes Não perceberam Os cuidados devidos não Isso porque faltou Iluminação no evento E por isso atletas Receberam a premiação No escuro No escuro Reserva Então A esperinha Des поidado Apeito Semora Então . . Com certeza esse é um dos grandes eventos deste ano em Teresópolis, porque para reunir 500 participantes é um evento bastante grande, né? É verdade, muita gente participando. Corrida de rua, noite, esse é um circuito que já passa por várias cidades, passa por várias cidades, está virando um evento tradicional já, com várias etapas em várias cidades vizinhas, inclusive na região dos lagos, se eu não me engano. Então, esse ano, Teresópolis, com essa situação toda de crise, nós não teremos grandes eventos. Então, era um evento que poderia ter uma atenção maior do poder público. Um carinho, né? É, com certeza. Hoje, inclusive, a gente acompanhando uma reportagem de uma televisão regional, nós ouvindo aí a cobertura de Petrópolis, a programação do inverno, que é o ponto alto, né? O inverno em Teresópolis está para o verão, para a região dos lagos. Isso aí. Então, é um momento em que a gente, além de aproveitar a vinda espontânea de visitantes que adoram o nosso frio, esse tempo, a gente tem que oferecer alguns atrativos para que eles permaneçam, que eles fiquem mais dias, que eles voltem outras vezes durante esse período de três meses. E nós ouvimos, por parte do Secretário Municipal de Turismo, que nós teremos, nos próximos dias, os seguintes eventos. Música na Matriz, você conhece. Teremos o Cultura de Raiz, que você conhece. Teremos, no dia 10, a Exposição de Carros Antigos, todos nós conhecemos. E o grande evento, que é a Passagem da Tocha Olímpica. Então, esses são os eventos do nosso calendário para os próximos dias. E nós perdemos esse ano, não perdemos o evento por completo, mas o evento Festival de Inverno do Sesc, que normalmente dá uma ajuda a gente, né? Nesse momento, sempre foi assim. Ele já foi bastante grande em Teresópolis, depois foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. Mas ele mudou de data. Ele mudou, ele vai acontecer somente em agosto, aproveitando o momento das Olimpíadas. Então, nós perdemos também, no mês de julho, esse evento que foi empurrado um pouquinho. Aliás, ele normalmente começava, acho que no dia 20 de junho e até o dia 20 de julho, aproximadamente. Esse ano vai ser empurrado para frente e só vai acontecer durante as Olimpíadas. Outro evento que a gente tem muita saudade, Marco, é a Chococerra. Pois é, né, Ana? A gente tem aí alguns eventos do nosso calendário que a gente precisa rever, resgatar. A ETEC Pocam, que era um evento técnico da Pocam, mas a gente tinha um grande evento. Aliás, a gente tem que rever. A gente tem escrito, né? A gente passou pela prefeitura algumas vezes e eu tenho escrito o que seria, de repente, um calendário. Na minha visão, o que seria um calendário. É pegar aqueles que já existem e alguns acrescentar a Chococerra, esses eventos que aconteceram. Agora me falha alguns deles. Nós tivemos alguns eventos, inclusive, com a parceria da própria SEG-Rio. Foram dois festivais que nós tivemos. Por algum motivo, acho que nós perdemos esse evento aqui em Teresópolis. Enfim, a gente tem que ter um calendário de eventos. Inclusive, esse calendário de eventos tem que estar combinado com as cidades vizinhas. Para que a gente, de repente, não faça um grande evento junto com um grande evento em Petrópolis ou em Friburgo. Isso, para não prejudicar. Tem que ser um calendário. A gente não precisa, não podemos ter um calendário de Teresópolis. A gente tem que ter um calendário integrado da região. Isso aí. Para que a gente possa promover eventos, principalmente nesse período de inverno. Teresópolis, Petrópolis, começa lá com a Bauernfest. É a Bauernfest que é de Petrópolis. A Oktober é lá no sul. Então, são dez dias de evento que nós teremos aí nos próximos dias. Já começou, se eu não me engano, a montagem lá seria durante essa semana. Eles ampliaram, inclusive, o evento. E a gente, Petrópolis, apesar de ser talvez uma cidade mais rica, não sei o quê, mais ela sofre também com as consequências da... Todos estão sofrendo, né? Da economia, como qualquer uma outra cidade, mas estão na reação. E você citou muito bem essa integração de calendário na região, entre as cidades aqui próximas. Ela se dava muito bem, essa integração tinha um resultado muito bom no festival de inverno, né? As cidades se comunicavam, quer dizer, se programavam e todas elas aproveitavam... O público dessas cidades aproveitavam imensamente, por isso durava um mês e os espetáculos, todas as atrações. Era maravilhoso, né? Tradicional, virou uma tradição na região serrana e a gente está sentindo saudade disso aí. Precisamos. Precisamos ter... Rever essa questão, né? Nós... E não são coisas que nós nunca tivemos. Se a gente não tivesse, a gente tinha que inventar alguma coisa. Não tem que inventar. A gente tem muita coisa que já passou e a gente precisa resgatar. De alguma forma, com... E não é só o poder público, não. A iniciativa privada também tem que estar integrada aí, tem que estar unida nesses eventos. Verdade. Vamos encerrar, sim? Então vamos, né? Vamos. Lembrando que de segunda a sexta-feira estamos ao vivo às oito e meia da noite, com reprises de terça a sábado, meia-noite e meia e seis e quinze da manhã. Amanhã às oito e meia nos encontramos. Até lá. Até. Jornal com Ideias Oferecimento Instituto Brasileiro de Línguas Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês e Japonês Aprenda um idioma em dois anos Matrículas abertas Telefone 2643 2039 Etic Seguros Proteja sua família e suas conquistas Seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento Avenida JJ de Araújo Regadas 178 Centro Telefone 2643 1133 Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda Qualivita, muito mais que um salão de beleza Um espaço de bem-estar Delpim Moreira 509 Sobrado Telefone 2643 2512 Tchau, 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 tchau.